Eu sou MC Taísa, se liga na varanda, dá um grito no baile que odeia a recalcada E quem sabe vai gostar, recorto no quarto bolado, com o caralho de cabeça pra baixo Eu adoro, eu te amado, eu te amado E quem sabe vai gostar, recorto no quarto bolado, com o caralho de cabeça pra baixo Eu adoro, eu te amado Eu adoro, eu te amado Poxa vai, Kate, poxa vai, Kate Desce, desce, desce e se sinta Quase vou se tralhar com ela e ninguém se mexe Apoio na minha lexinha, rica de beira pro alto, rica de beira pro alto, rica de beira pro alto, rica de abrindo É o Maldita de Maravilha E vai mandar simonha Dá um grito no baile que conhece uma piranha Se tu conhece uma piranha, tu não vai mandar de novo Dá um grito no baile só quem tem amigo corno Se tu tem amigo corno, tu vai dar seu papo Dá um grito no baile que tem amigo fiado Eu sou MC, tá isso, eu vou mandando sem intriga Dá um grito no baile que gosta de putaria Você quer bater mais, que o gol está namorado Quatro por um, quatro dá oito, menos três, sobra cinco Toma eu, e os amigos Toma eu, e os amigos Um gol, um dá dois, dois por dois dá quatro Vai! E com a minha amiga do lado Um gol, um dá dois, dois por dois dá quatro Vai! Ela se assustou quando um gritou de longe Os comem um, comem dois Os comem um, comem dois Os comem dois, 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 dois Chamei Rafaela de gostosa e ela respondeu assim Normal! Normal! Não vai com actually Paz, costosa do baile, agora vai toda assim Normal! Não vai com actually Então vou as coisas Z froizes Coronel